Triste notícia para a torcida do Glorioso. Salve torcida alvinegra. Seja bem-vindo ao canal Aqui é Botafogo. Se você ainda não é inscrito se inscreva e clica no sino para não perder nenhuma notícia do Botafogo. O Botafogo ainda na briga por uma vaga na Libertadores. No entanto, o elenco ganhou um desfalque para o restante da temporada. Isso porque o Botafogo confirmou a triste notícia que a torcida não queria que se confirmasse, o meia Eduardo está fora dos últimos jogos do Campeonato Brasileiro. O jogador teve confirmada grave lesão muscular. Após a realização de exames na tarde desta quarta-feira, foi constatada lesão grave no músculo posterior da coxa esquerda do atleta Eduardo, sem prazo definido para retorno. Lucas Fernandes e Saravia avançaram para a fase final de transição, disse o clube em comunicado. A lesão de Eduardo aconteceu no Clássico contra o Fluminense. Tanto que o próprio técnico Luiz Castro já estava pessimista quanto à gravidade logo após a partida. O Botafogo vai em busca de mais uma vitória na Série A nesta terça-feira, contra o Cuiabá, no estádio Newton Santos. Esse foi o nosso vídeo. Deixe nos comentários uma mensagem de apoio ao Eduardo. Muito obrigado por ficar até aqui. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.